Oi, eu sou o Luiz Cruz do Infolab e este aqui é o roteador da Teosec Telecom, um roteador Wi-Fi com suporte a 3G. O modelo é R100 3.5G. Ele oferece suporte a acesso à rede 3G HSDPA e HSUPA. Só que é bom lembrar que a velocidade dessa conexão 3G depende do plano que você assinou com alguma operadora e depende de outras questões também da quantidade de usuários que está utilizando a mesma rádio base que você e da sua posição geográfica. Uma vantagem desse roteador em relação aos roteadores da mesma categoria é que ele já possui uma base de dados de configuração e identificação da rede, as APNs. Basta você colocar o chip e plugar o Express Card ou USB que ele automaticamente conecta no 3G. O acesso à internet é feito através do modem 3G que pode ser do tipo Express Card de 34mm ou USB. Tem um seletor na parte de trás que você tem que selecionar ou USB ou cartão para que ele identifique qual modem que ele vai utilizar. Ele é compatível com outros modelos de modem USB. O aparelho conta ainda com uma boa identificação visual para indicar se você está conectado na rede 3G ou se você está em ruami através de outra rede. Ele ainda conta com uma interface Ethernet para você conectar junto ao seu modem de acesso a DSL, já que ele é capaz de fazer autenticação PPOE. O roteador distribui a conexão por rede B e G, Wi-Fi B e G. Ele tem ainda uma interface Ethernet para você ligar direto ao micro. Isso é uma desvantagem porque se você vai trocar arquivos grandes entre duas máquinas, você vai ter que trocar pela rede Wi-Fi. E ele não suporta a rede N, que teoricamente atinge velocidade de até 300 Mbps. Isso é uma desvantagem. O R100 3,5G está previsto para chegar nas lojas com preço em torno de R$ 600.